Eu não vou buscar a felicidade em mais ninguém Porque cansei meu amor dessa procura por nada Que só está aqui na cabeça Ontem quando eu te encontrei, você me disse bem baixinho Eu queria uma namorada E minha mãe me ensinou que se é pra brincar de amor Não pode ser desesperada Então eu só quero dizer que pra mim você tanto faz E não vou fingir que pra mim você tudo bem Eu só quero dizer que pra mim você tanto faz E não vou fingir que pra mim você tudo bem Tanto tempo se passou Desde que você se foi Que eu até me perguntei Se eu gostava de você E se eu conhecia você E se o cheiro era bom E se você lembrava do que foi Eu quero dizer que pra mim você Tanto faz E não vou fingir que pra mim você Tudo bem Eu só quero dizer que pra mim você Tanto faz E não vou fingir que pra mim você Tudo bem Eu não vou buscar A felicidade E mais ninguém Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu não vou buscar A felicidade Em mais ninguém Tudo bem 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 Tudo bem